Olá pessoal, eu sou o Guilherme, essa é a Apoliana e esse é o drone. Nosso objetivo é, uma vez pelo menos por semana, mostrar um lugar legal para a gente poder conhecer a um custo bem baratinho e usar o drone para a gente fazer umas imagens bem bacanas para chamar sua atenção. Vem com nós! Olha, ela fala! Bom, por uma falha de informação, a gente entrou pelo lado errado da Pedra do Urubum, acabamos subindo o morro todinho, não achando a trilha que leva até a pedra. Acabamos entrando no bar, fazemos várias entradas para acessar a pedra, mas não conseguimos encontrar as vias. Quando a gente estava indo embora, a gente encontrou a galera subindo pela pedra e aí acabou nos mostrando o caminho certo. E aí sim, começou a nossa escalada na Pedra do Urubum. Levamos mais de uma hora e meia para subir o morro para descobrir que não era o caminho correto até a pedra. Então, o acesso à Pedra do Urubum fica pelo lado direito, não pelo lado esquerdo, como a gente tinha começado a subir. E aí, galera, acho que não foi nada certo na segunda. A gente não foi nada certo na Pedra da Pedra, a gente não está achando a vida. E a pedra da Pedra do Urubum, a gente já subiu muito. A gente vai desfazer. E agora a gente vai desfazer. E a gente vai desfazer. Sendo os mortos. Quase uma hora que a gente tá chegando Eu acho Já conseguimos enxergar as chapeletas Aqui, amor Vem aqui, ó Chegamos Graças a Deus A gente só conseguiu enxergar aqui Porque encontramos uma galera Vem naquela galera aqui em cima Gostar com a Minnie E aí 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 o ó o 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